Olá pessoal, bacalhau é o primeiro projeto no pré-sal a ser desenvolvido por uma operadora internacional. O campo de bacalhau está localizado na bacia de Santos em duas licenças, BMS 8 e Norte de Cacará. O ativo tem um reservatório de carbonato de alta qualidade contendo óleo leve. Olha que espetáculo! Meu nome é Walter Bonifácio e este aqui é o canal do Boni. No vídeo de hoje você irá conhecer o primeiro projeto no pré-sal a ser desenvolvido por uma operadora internacional. Então fique até o final deste vídeo e descubra como tudo está se desenvolvendo. Peço que aproveite, curta o vídeo, faça um comentário e inscreva-se no canal. Se está chegando agora, junte-se a nós. Verifico por vezes que muita gente assiste nossos vídeos, mas acaba não curtindo, não se inscrevendo. Então, por favor, junte-se a nós. Você vai perceber que será muito bom, pois por três vezes na semana a gente está sempre aqui com mais informações que irão lhe ajudar nos negócios e no mercado de trabalho. o bacalhau irá contar com um dos maiores FPSO do Brasil. O navio vai ser um dos maiores FPSO do E tem 370 metros de comprimento e 64 de largura, com capacidade de produção de 220 mil barril de óleo por dia. O primeiro óleo está previsto para 2025, já no próximo ano. Será o primeiro ativo a ter um FPSO no Brasil que utiliza turbinas a gás de ciclo combinado, reduzindo significativamente emissões de carbono. A tecnologia combina uma turbina a gás com uma turbina a vapor para aproveitar o excesso de calor que, de outra forma, seria perdido. A introdução da tecnologia de ciclo combinado aumenta a eficiência energética e reduz as emissões de CO2 em cerca de 110 mil toneladas por ano, o que representa cerca de 3 milhões de toneladas durante a vida útil do campo. Espera-se que o campo tenha uma intensidade só 2 e inferior a 9 kg por barril. A campanha de perfuração da fase 1 do bacalhau começou em 2022 e compreende 19 poços. O campo está situado em águas ultra profundas com profundidade de mais de 2 mil metros e tem um reservatório complexo com pressão de 900 bar. O projeto está atualmente realizando campanha de instalação marinha e perfuração com duas plataformas na área. A integração do FPSO está sendo realizada em Singapura, com a previsão de saída para o Brasil até o final de 2024, o que significa muitos clientes em empregos e negócios. O que tudo isso significa pessoal? Qualifique-se, faça um bom curso aqui no canal, tem várias sugestões de cursos que você possa estar fazendo e melhore o perfil da sua empresa. Essa é a oportunidade pessoal, não pode deixar passar não. O bacalhau, afinal de contas, é o primeiro projeto na área do pré-sal brasileiro a ser totalmente desenvolvido por uma companhia internacional. Aí que entra a Equinor, que usa sua competência global e expertise local para gerar valor com baixas emissões. A Equinor é uma empresa multinacional de energia com sede em Stavanger, na Noruega. A Equinor é a maior operadora de petróleo e gás da Noruega e uma das maiores do mundo, com operações em mais de 30 países. A empresa também está investindo cada vez mais em energias renováveis como eólica e solar. Agora eu vou mostrar para você alguns pontos importantes sobre a Equinor. Ela foi fundada em 1972 e era originalmente conhecida como Estatóica. Acredito até que você já tenha escutado falar. Em 2018, a empresa mudou seu nome para Equinor para refletir seu foco crescente em energias renováveis. Ela está presente no Brasil desde 2001 e opera em diversos campos de petróleo e gás na Bacia de Campos. Isso agora é na Bacia de Santos. A empresa também está investida em projetos de energia eólica no país e tem como objetivo ser neutro em carbono até 2050. A Equinor é líder em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de energia. Ela está sempre investindo em tecnologias com captura e armazenamento de carbono, energia eólica, offshore e hidrogênio verde. No Brasil, a companhia está presente no campo de peregrino, um dos maiores campos de petróleo e operação no Brasil. E ela também é operadora do campo. Quanto ao projeto Bacalhau, ele está localizado na Bacia de Santos e é um dos maiores projetos de petróleo e desenvolvimento no Brasil. Pessoal, peço que você considere se tornar um patrono do canal fazendo um pix de qualquer valor para a chave que está abaixo da tela ou um QR Code aqui presente. A antecipadamente agradeço pela contribuição. Isso nos estimula, está sempre aqui pessoal, pesquisando, trazendo temas de relevância para que você se qualifique, se norteie no mercado de trabalho e de negócios também. Eu também vou pedir que você dê uma olhada nos produtos Amazon que estamos aqui indicando na descrição desse vídeo. Não dá trabalho pessoal, mas são produtos de excelência e eu agradeço. Em 2021, junto com parceiros, a Equinor anunciou investimento de aproximadamente 8 bilhões de dólares para a fase 1 de Bacalhau, demonstrando seu compromisso com o Brasil e apoiando uma ambição estratégica de continuar crescendo no país com uma área relevante para a companhia e contribui para o desenvolvimento econômico local, no caso a Equinor. ela vai criar até 50 mil empregos, quer dizer, ela não, né? Esse projeto estará criando até 50 mil empregos direto ou indireto ao longo de sua vida útil, de acordo com estudos da indústria. Com mais de um bilhão de reservas de recuperação estimadas para a fase 1, o Bacalhau será um campo importante não apenas no Brasil, mas também para o mercado global. A Equinor opera esse campo possuindo 40% em parceria com a Exo Robil, que é uma grande petroleira, né? Petrogal Brasil, 20% e a Pressal Petróleo SA, que é uma empresa do governo e gerente do contrato de partilho. Pessoal, isso foi um panorama breve e rápido, né? do que está acontecendo no mercado de petróleo e gás. Sinceramente, o que eu tenho percebido é que o momento é agora, pessoal. Nós passamos por altos e baixos nesse mercado, mas a grana está de vento em polpa e rota ascendente. Então, qualifique-se, tá? Não, não acho que é só fazer salvatário e rio de tatuos. Não, você tem que ter uma qualificação. Nós temos hoje cursos que com cinco dias já te dão uma qualificação, entendeu? Já te transformam num profissional offshore. Então, não deixe pra lá, pessoal. Pesquise, entre aqui no canal. Tem várias sugestões de treinamento que você pode estar fazendo, entendeu? E com isso, e a luta em buscar emprego, porque tem que ser perseverante, porque também não é fácil, não. Bacana, pessoal. Agradeço por terem vindo até aqui. Se você passou por aqui, deixe de curtir, de se inscrever no canal, né? E eu desejo a vocês um excelente dia. Graça e benção de Nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.